...a cobrança do camisa 7 que vai levar um puxão de orelha, o rapaz, o uso do Eli Souza, que a gente viu que ele não ficou com o cara. Satisfeito, né? Desatisfeito. Vem pra cobrança agora o Danilo. Capital da seleção brasileira, joga muito. O Danilo jogou bem, um jogo todo cansado, o time brasileiro do Sporting Braga pode estar indo pra Juve. Aí o Danilo. André Morena, Danilo, partiu, bateu, é gol! Gol do Brasil, do Brasil! Bateu legal, ficou encarando, partiu com convicção, fica se lamentando a gravureira. Olha o Danilo como bate chapado na bola bonito no canto esquerdo. Não tomou nem muita distância. Fizemos uma olhadinha pro goleiro, viu ele cair no canto direito, quietinho. Jogador brasileiro, capitão da seleção do Sporting Braga, que pode estar indo pra Juve. Agora dois...